Começaram na segunda-feira as aulas do programa de intercâmbio USAC. Conheça agora um pouco mais do projeto e saiba as opiniões dos alunos. O Consórcio de Estudos Universitários no Exterior, ou USAC em inglês, é uma organização sem fins lucrativos que promove intercâmbio entre estudantes norte-americanos e a comunidade universitária da UFSC. Nosso objetivo principal é mostrar aos alunos todos os aspectos diferentes da cultura e sociedade brasileira, tanto dentro da sala de aula quanto fora. E, no mesmo tempo, permite aos alunos da UFSC conhecerem estrangeiros. Os alunos têm aulas de economia e sociedade brasileira e participam de diversas atividades culturais. Como você se sente sobre a cultura brasileira? Até agora é muito legal. A UFSC oferece aulas de História da América Latina, Antropologia, Agricultura e Português. A USAC também oferece bolsas de estudo no exterior para estudantes, professores e técnicos da UFSC.